15 minutos já que dentro já estou exaltado, cansa pra caramba, ainda temos mais 35 minutos de brincadeira Hoje a gente vai num parque que é muito legal, que chama Impulse Park É um parque de cama elástica, tá todo mundo animado aí? Estão animados aí? Vamos pro parque, Impulse Park, então vamos lá, vamos curtir esse parque aí, depois a gente vê se é legal Quem que é esse amigo aí? Huggy Huggy, animados? Também tenho sapinho Sapinho, partiu parque? Fica no Casa Shopping, na Barra Pequichuca, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro É, a gente marcou o horário pela internet e aí você tem de hora em hora e você já deixa pré-reservado o seu horário We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken With no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion Cause my love deserves to be free I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine, it's just my turn But we can still have fun for now Então a gente colocou a carteira, os pontos ali no armário 3 reais E aqui a gente colocou os sapatinhos das crianças e os nossos, pode deixar aqui também Aí é de graça Então a gente tá esperando aqui pra entrar Aqui é o horário marcado, né? A gente marcou pra 11 e 10, mas a gente conseguiu antecipar pra 10 e 10, né? E uma coisa que é interessante a gente falar Porque a gente comprou pro Gab E o Gab tem 5 anos E até 5 anos tem direito ao acompanhante de graça Até 6 anos, perdão Até 6 anos tem direito ao acompanhante Vamos lá? Até 6 anos tem direito ao acompanhante de graça Love, 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 love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try and to fix it Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it, change it Seeing eyes of mine, you see There are no trees inside of me In these deserts, I can look at you With love Seeing all that I can learn Can you stay And I will grow And you gotta 15 minutos já aqui dentro Já tô exaltado Cansar pra caramba Ainda temos mais de 35 minutos de brincadeira We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it, fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it, change it Love, 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 love I would like to tell you My nightmares I would like to go with you Into the streets Please don't deny Your love makes me feel Alive Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it, fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try and to change it I wanna be, 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 I wanna be Então pessoal, muito legal aqui É um vídeo bem cansativo, né A gente acha que os 50 minutos vai ser pouco Mas não, os 50 minutos são um bom tempo Eu acho que se passasse desse tempo A gente vai ficar muito mais cansado E eu conseguiria curtir tudo E eu já tô aqui com 45 minutos Meio cansado As crianças estão ali ainda Se divertindo Então pessoal, acabamos de chegar aqui no carro Poxa, a diversão foi muito boa Vale muito a pena esse passeio aqui no Impulso Parque E agora vai só a hora de papar e descansar Tchau 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 Fui Fui Fui